E aí? Boa tarde, Mauro Tramont. Tudo bem, Poliana? Tudo ótimo com você. Boa tarde a todos vocês aí de casa. Ah, eu tenho só uns tufinhos assim aqui de baixo, mas uma coisinha assim mais leve. Tá dando pra ver? Não dá não, muito pouquinho. Um pouquinho. Tá muito pouquinho. Eu acho muito bonito. Que chique, não fica bonito? Adorei a matéria, as senhoras são lindas e eu acho que tem que assumir mesmo. Muito bem. Quer mandar um abraço? Quero mandar um abraço pro pessoal lá do Old Bar, lá em Santa Tereza, que ligadinho com a gente. Alô, Dibar. Como é que chama a senhora lá, dona Lu? Dona Graça, líder comunitária lá do Tijuco e Contagem. Grande abraço, obrigado pelo carinho aí, viu? Isso aí. Vamos lá, Poliana. Vamos. Poliana, quem que é a famosa, que acha que passar roupa é relaxante, vou mandar o motoboy levar pra ela lá. Pois é, agora eu também fiquei interessada. Será que ela passa cueca também? Mas ela mora muito longe, vai ficar muito caro. Motoboy não leva, não, não leva. Não rufem os tambores. Ah, rapaz, é a Gretchen. Ah, mas será que ela tá falando sério mesmo? Mauro, ela falou sério. Inclusive, ela gravou um vídeo no YouTube, só pra falar sobre o quanto passar roupa é relaxante. Pra quem pensa que a vida dela lá em Mônaco é só glamour, tá muito enganada, viu, Mauro? Porque assim, aqui no Brasil, a Gretchen é tratada como rainha, né? Mas lá não, Mauro, lá ela é uma simples dona de casa, comum. A Gretchen, ela postou esse vídeo toda feliz, passando roupa. Você viu que ela colocou um bob no cabelo ali na franja. Mas que tamanho de ferro, hein? Nossa! É mesmo. E, Mauro, lá é o seguinte, lá não tem empregada não, viu? Ela falou que adora quando ela encontra uma pilha assim, bem grande de roupa pra passar, ela falou que essa é uma forma de relaxar o estresse do dia a dia. Ué, eu, por exemplo, não sei passar, não. Quando você pega uma camisa pra passar, você passa de um lado, amassa do outro, você passa as costas, a frente, amassa. Mas aqui, camisa de homem é muito difícil, Mauro. Nossa, mãe! Ó, a Maria, nossa camareira aqui, falou também que acha super relaxante passar roupa. Pelo amor de Deus, Maria, só você mesmo. Eu vou mandar pra Maria, porque pra Gretchen é meio difícil. A Maria vai me jogar as coisas. Por que você tá dançando aí, hein, rapaz? Coitada, ela já faz tanta coisa, já que pedir pra ela passar mais assim, ela vai jogar as roupas na cabeça, gente. Tá animada, hein? Você gosta dessa, né? Essa música é boa! Eu gosto dessa e do... Piripirim, pirim, pirim, pirim também é bom. Essa? É, essa também é boa. O que é isso, rapaz? Piripirim, pirim, 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 aquele negócio que dá dor de barriga, né? É esse mesmo. Fala em música, fala em dança, o arraia mais disputado do Rio de Janeiro estava lotado de celebridades. Tá mesmo. Agora é a época, né, das festas juninas. Todo mundo quer ir pra festa junina pra poder comer, né, Mauro? Vamos falar assim, né? O que é o que é mais interessante nas festas juninas. Essa festa que a gente tá vendo aí é uma festa que é super tradicional entre os famosos. Ela aconteceu num casarão que fica lá na Gávea, no Rio de Janeiro. E teve muita gente, Mauro Amorais Moreira, Maria Gadu e Martinália foram os artistas que subiram no palco, cantaram, animaram a festa. Bonita a festa, né? O povo tava tão bonito, tava todo mundo arrumado, jeca, mas todo mundo muito bonito, né? Entre os convidados famosos estavam Reinaldo Janequini, Mariana Chimenez, Aline Moraes, Regina Cazé, Giovanna Lancelotti, Chay Suede, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert e mais um monte... Esse Janequini é muito feio. Quem falou que esse cara é bonito, pô? Ele é lindo. Que isso? Você tá doido? Muito feio esse cara. A Lu vai mandar te demitir, se você falar um negócio desse. Muito feio. E Mauro, todo mundo entrou no clima caipira, teve quadrilha, teve forró, teve até todo mecânico. Ainda podia fazer uma festa junina aqui pra nós, né? Eu também acho. Ah, vai fazer nada. Tem que ter uma festa junina. Eu nunca vi uma TV mais desanimada que isso aqui, rapaz. Você chama os outros pra fazer uma coisa, não vai. Chama numa festa, não vai. Chama não sei no que, não vai. Ah, nunca vi. Eu falei aqui semana passada pra gente fazer uma festa junina, todo mundo falou que vai fazer, por fim todo mundo brigou aqui dentro, um brigou com o outro, o outro brigou com o outro e agora não vai ter mais nada. Ah, também. Um quer que leva as coisas mais caras. Um carinho é porque... Sabe o que você quer levar? Ele quer levar pra soquinho, que custa 20 centavos. O outro quer levar pipoca. E quer que a gente leva as coisas caras. E quer que a gente... Caldo de não sei o que, não sei o que. Ah, vai pro inferno, capítulo. Tá vendo? Aí brigou, aí não vai ter mais. Aí nunca me diz isso. Vai, tem que dividir igual aqui, ó. Ah, que forgado. Tem que ter um traço com chiquinha, com costelinha, o outro com caldo de mandioca. Cachorro quente. Cachorro quente. Tem que ter pipoca, tem que ter pé de moleque, tem que ter paçoca sim, mas levar só uma paçoca. Um leva só paçoquinha, custa 20 centavos. O outro leva só pipoca, que custa um pacote, que custa 3 reais. É, não. Tem que ter como complemento, né? Exatamente. Leva uma coisa boa e leva a pipoca, mais a paçoca. Tá vendo? Vamos tentar de novo reconciliar aqui. Vamos tentar de novo. Vamos lá mais uma vez. Vamos tentar. Ô, Poliana, deram uma repaginada na cara do Cristiano Ronaldo. Como assim, Poliana? O que aconteceu? Fizeram plástica no homem? Não, Mauro, não fizeram plástica. Na verdade, trocaram a estátua dele. Lembra daquela estátua que tinha virado piada na internet? Nossa senhora, aquela ali toda dobrada, esquisita. Bonita demais mesmo, né, Mauro? Então, gente, esse busto do Cristiano Ronaldo, ele fica num aeroporto e foi batizado com o nome dele, lá em Portugal. A primeira escultura foi apresentada em 2017. Essa da esquerda aí, né? Isso, e ela foi muito criticada, lembra? Virou uma zoeira danada, virou uma piada no mundo inteiro, né? Então, agora, resolveram melhorar a imagem do Cristiano Ronaldo. O primeiro busto foi substituído pela obra de um escultor espanhol. Realmente, Mauro, eu achei que ficou bem melhor. Eu nunca vi uma estátua rindo. Eu sempre vi estátua que os outros tiram, mas uma estátua séria, um busto mais sério, né? É. Mas eu nunca vi uma estátua rindo. Foi a primeira estátua que eu vi rindo na minha vida. Mas ele ficou muito mal diagramado, né? Ai, lá o que foi. Tá com a cara posta. Mas é que o Cristiano Ronaldo não é bonito, né? Vamos falar. Não, não, ele não é bonito, não. O cara vai todos, mas ele não é bonito, não. Não, não é, não. Mas essa estátua aí, achei que pegaram pesado. É, eu também. A da direita ficou bem melhor. Mas aí agora deu uma melhorada. Ficou mais sóbria, né? Com cara de busto mesmo, que é o que a gente está mais acostumado a ver, né? A torcida brasileira ganhou aí um super reforço e super reforço é este. Do super-homem. É mesmo? Verdade, verdadeira. O ator britânico, o Henry Cavill, que vive o super-homem no cinema, a gente vai ver a foto dele aí. Olha ele aí, ó. Ele usou a camisa do Brasil durante uma visita ao Rio de Janeiro. Olha lá que bonito. Que legal, hein? Depois o 10 do Neymar, hein? É 10, é 10, Neymar. Bonita aquela foto que ele tirou no... No Cristo. No alto, né? Tem uma vista super bonita. Então, Mauro, dizem que ele foi muito simpático, que ele distribuiu vários autógrafos antes de subir lá no bondinho, né? Do pão de açúcar. Olha, mas parece que está meio gordinho esse cara, hein? Gordinho? Não sei se é bem a palavra, não. Ah, está meio barrigodinho. Ele é forte. Ele é forte, rapaz. Ele é o super-homem. Ah, mas também com aquelas coisas aqui, aquelas fantasias que enchem o peitão, deixam tudo certinho, aí é fácil, hein? Foi espuma? É lógico. Você está querendo dizer que é tudo falso, hein? Olha lá, olha lá. Dá uma olhada nesse tipo aí, agora dá uma olhada ali agora. Eu acho que enrola os efeitos especiais. É, tem alguma coisa diferente. É, tem um pouco diferente. Então, Mauro, aí ele foi distribuir o autógrafo, foi muito simpático, e aí depois ele tirou essa foto e mostrou a camisa personalizada. Você viu que tem o nome dele escrito ali, né? Com o número 10. 10 é Neymar. 10. Achei legal. Legal também. Achei chique. Muito simpático da parte dele. A Fanny Pacheco finalmente conseguiu recuperar a conta dela no Instagram, é? Finalmente, né, Mauro? Não é, Mauro? Ela estava sendo ignorada, né? Parecia. Parece que a empresa que administra o Instagram resolveu tomar uma providência depois que a Fanny colocou a boca no trombone. Ela disse que procurou a empresa para falar sobre o problema, mas que ela não tinha tido nenhuma resposta, lembra? Ela foi da polícia. Então, a conta da Fanny foi sequestrada por um hacker que chegou a entrar em contato com ela para pedir um resgate, né? Um dinheiro mesmo. E ela se recusou a pagar, procurou a polícia. Agora está tudo resolvido. Ela recebeu uma ligação informando que a conta dela já está segura. Ela foi instruída a mudar as senhas. E ela disse que está muito aliviada, mas ela falou que nessa brincadeira toda, Mauro, mais de 6 mil seguidores deixaram de segui-la. Porque a gente não sabe também se a pessoa postou coisa esquisita na conta dela. Ela falou que um monte de gente foi lá e largou. Ela calcula que teve um prejuízo de cerca de 10 mil reais. Puxa vida, é difícil, hein? Muito, né? Mas pelo menos ela conseguiu recuperar, né? É, esses hackers aí vão na conta de quem trabalha com conta, né? Outros assim não interessam para eles. Para quem trabalha e ganha dinheiro. Quem não ganha dinheiro com isso porque sabe que a pessoa vai ficar desesperada para recuperar, né? É verdade. Olha, depois de fortes rumores sobre uma crise no casamento, a Anitta resolveu esclarecer a situação. Tá ou não tá? Então, não tá. Não. Quer dizer, segundo ela, né, Mauro? Porque os boatos começaram depois que o marido dela, esse moço aí, Thiago Magalhães, deu uma sumida das redes sociais. O que que acontece? No dia dos namorados, todo mundo posta homenagem, aquele amorzinho todo, ele não postou nada, nenhuma foto com a Anitta, a Anitta também não postou nada, ficou aquela coisa seca e fria. Depois disso, Mauro, a conta dele foi deletada do Instagram. Ele mesmo saiu fora. Aí foi aquele forfé, todo mundo começou a falar que o motivo era a separação. Só que a Anitta garantiu que o casamento vai muito bem, obrigada. Ela explicou que o marido tá sumido porque, na verdade, ele tá fazendo um detox de tecnologia. Mas já? O cara nem é conhecido, já chega e já tá falando dentro. Menino, pois é. Então, traduzindo, ele resolveu dar um tempo das redes sociais. A Anitta também já fez isso. Ela contou que uma vez ela chegou a guardar o celular dentro de um cofre por uma semana pra poder ficar longe dele. Ela falou que ele não tá mais afim, que ele... Ah, não quis mais. Bom, não quer, não quer. Ah, não quer, não quer. Olha, eu vou falar dessa notícia agora, mas eu não quero saber de falar que a cara é bonita aqui dentro do Maranjo Geraldo, hein? Você nem sabe o que eu vou falar. Mas eu não quero falar... Olha aí. Ah, pode não. É? Não. Não vem clicar. A notícia é super interessante. Muito interessante, você vai ver. Um jogador islandês conseguiu um feito inédito. Então ele ganhou quase 400 mil seguidores em meia hora. Em meia hora, gente. Ué, Mauro, quando ele entrou em campo todo mundo quis saber um pouco mais sobre o rapaz. Gente, meia hora. Olha que coisa. Ele se chama Rurik Gislason. Deve ser assim que fala, né? E daí? E daí? Ele atua como meio de campo da seleção da Islândia e ele é um gatão. Que gatão? O que? Aonde que isso aí é gato? Ele é bem bonitão, Mauro. Olha, gente, depois do jogo contra a Argentina, o Instagram dele bombou. Ele tinha, Mauro. Ele era, gente, uma pessoa comum, comum assim, né? Ele tinha 30 mil seguidores antes do jogo e agora, Mauro, ele já tem mais de 500 mil. Olha lá, parece o predador daquele filme. Mauro, ele parece o Thor. Que Thor? Parece o predador. Ele parece o Thor. E, Mauro, esse número de seguidores que ele tem no Instagram, olha só pra você ver que curioso. Esse número é maior do que o total de habitantes da Islândia. A Islândia tem cerca de 350 mil, talvez um pouquinho mais. Além de jogador, o Rurik também é modelo. Então tá aí, ó. Caso vocês de casa estejam se perguntando quando vai ser o próximo jogo da Islândia, eu falo pra vocês. Vai ser na sexta-feira, meio-dia contra a Nigéria, viu? O balanço geral, utilidade pública, meu amor. Mas fica aí a dica pra quê? Pra ver ele jogar. Pra ver o cara jogar? Pra quem não viu. Eu não vi. Ah, mas pra quê que você quer ver? Pra ver. Ó, isso aí, ó. É, o que que é isso? Ah, é legal a notícia, vai. Olha, eu fiquei tão saco cheio dessas coisas aí que eu vou acabar com isso aqui agora. Vou acabar agora. Acaba agora? É isso. Então acabou. Próximo bloco vai ter o quê? Acabou. Agora só pro próximo bloco. Você tá me mandando embora? Não, no próximo bloco. Acabou o papo aqui agora. No próximo bloco, Mauro, você vai ver que várias famosas decidiram se pronunciar sobre um vídeo super polêmico que tá rolando por aí. É um vídeo machista de torcedores brasileiros que eles gravaram lá na Copa da Rússia. As artistas estão revoltadas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a repercussão e várias famosas decidiram se pronunciar. Daqui a pouco eu conto os detalhes. Mas eles fizeram o quê? Eles eram desconhecidos? fizeram a brincadeira, é isso? Tá rodando o mundo inteiro esse vídeo. É mesmo, Poliana? Caramba, hein? Eu, hein? Alô? Vamos ver daqui a pouquinho, então. Essas brincadeiras aí de vídeo é que a gente fala sempre. A gente fica sempre falando essas brincadeiras de vídeo e o que que dá. Mas vamos ver se isso é tão polêmico também, né? Vamos lá.